E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente está apresentando aqui hoje o MT O Blade 2, tá? O grafismo mais top que tem aí Fug Aqui é a traseira dele, ó E olha a viseira como é que ele é acionado, galera Demais, né? Esse capacete tem viseira interna Tem o sumvisor aqui, né? Que é bem legal Tem o local para você colocar o óculos A viseira interna você aciona aqui na lateral E olha a forração Forração toda removível, bavete longa Entrada de ar no queixo Viseira tem dois milímetros É dois e dois na verdade, né? Ela é antesquest, uma arranha fácil, tá? Já vem preparada para pinlock, chair off Ela tem entrada de ar na cabeça As ranhuras E olha o fólio traseiro que chama mais atenção Olha que radical O MT realmente se superou Tá aí, quem quiser vir ver esse e outros modelos da MT A gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Abraço!